Moranguinho Moranguinho É só brincar Moranguinho Crescer juntinho Sem parar Moranguinho Na Moranguolândia Há muito amor Moranguinho Crescer juntinho É bem melhor Moranguinho Crescer juntinho É bem melhor Moranguinho Hoje O rádio de Moranguolândia Versão brasileira Cinevídeo Rádio de Moranguolândia É bem Olha amigas Em pouquíssimos minutos Estará tudo pronto Está no ar Rádio de Moranguolândia Que ótimo Vamos ter nossa própria estação de rádio Nossos próprios programas É É bom vocês pensarem no que querem fazer Porque em poucos minutos Começamos a transmitir Já? Ué Para que esperar? Eu adoraria fazer um programa de culinária Com pequenos segredos Para fazer pratos deliciosos Acho que o seu programa Cozinha da Uvinha Adorei esse nome Eu vou ser um ouvinte fiel Porque preciso renovar Porque preciso renovar as minhas receitas Mas eu adoraria fazer um programa de notícias Claro, com entrevistas A primeira entrevistada será você A fundadora da estação de rádio de Moranguolândia Estava pensando que podia convidar a Pão de Mel Para ser a sua assistente de programa O que acha? Eu adoraria Estava pensando nisso mesmo Então está tudo resolvido Sócias? Sócias E lembrem-se de deixar a massa crescer Antes de colocá-la no forno Já notou isso? Já Ótimo E por hoje é só Nos encontramos mais uma vez na... Cozinha da Uvinha! Depois me mostra a receita Parece que esse bolo vai ficar delicioso Deixa comigo Amanhã mesmo eu vou fazer um... Parabéns! Amigas, é muito divertido ter nossa própria rádio, né? E ficou legal Ficou demais Ficou demais E agora é hora das notícias, não é? É É, as Morango Notícias Com apresentação de biscoitinho e pão de mel Ah, é Preparem-se Porque nós temos muitas notícias para dar Não é, pão de mel? Claro que temos Mas não diga nada ainda Saberão em minutos Vamos? Vamos! Tchau! 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 Pra ficar melhor O mundo é um mistério que eu queria resolver Investigando e descobrindo há tanto pra aprender Quando uma ideia surge, enfim, começo a trabalhar É só estalar os dedos para tudo melhorar Tic-tac, ting-idom, sempre há uma solução Tic-tac, ting-idom, pra ficar melhor Tic-tac, ting-idom, sempre há uma solução Tic-tac, ting-idom, pra ficar melhor Fazer biscoitinhos sempre foi minha vocação Com açúcar e com mel pequeno ou grandão Com essa nova máquina tudo é diversão Fazer biscoito é fácil, basta apertar um botão Tic-tac, ting-idom, sempre há uma solução Tic-tac, ting-idom, pra ficar melhor Tic-tac, ting-idom, sempre há uma solução Tic-tac, ting-idom, pra ficar Melhor Melhor Olha, você começa Não, por favor, você começa, você merece Foi você que criou a rádio Ah, bom, acontece que eu não tenho muitas informações interessantes Eu não trouxe nada comigo hoje Deixa eu ver Só tem isso Só, e você? E eu não tenho nem um caderninho em branco Absolutamente nada E a música já está acabando Tudo bem, não se preocupe Vamos pensar em alguma coisa É Bem-vindos ao primeiro programa de... Lorango Notícias O primeiro informativo de Morangolândia E vamos à primeira notícia O que vamos contar é uma notícia realmente emocionante Nosso querido rocambole perdeu o seu primeiro dente de leite Foi um momento de muita tensão Mas, por sorte, seu novo dente já está nascendo O que acha disso, biscoitinho? Bom, é... realmente... É... isso me faz lembrar o dia em que eu perdi o meu primeiro dente Aham Aham E o que pode nos contar a respeito? Não, nada É que me lembrei disso agora Oh, que testemunho revelador Vamos escutar uma música e voltamos logo Ai, que sufoco Você se saiu bem Acha mesmo? Acho No começo você ficou um pouquinho nervosa Mas acho que depois você se saiu muito bem Eu acho que é uma boa técnica para prender a atenção E dar emoção às notícias Tem alguma? Eu tenho Eu vou falar sobre... Sobre... Esse morango que acabou de nascer aqui Não estava aqui ontem, né? Tem razão Essa é uma boa notícia Um furo É, vamos Notícia de última hora O que tem a nos dizer, biscoitinho? Um novo morango acabou de nascer aqui em Morangolândia Oh, que maravilha E ele é grande, não é mesmo? É enorme Ele é gigante Do tamanho de dois morangos Não, não São dois morangos Olha, está se dividindo em dois Não, agora são quatro Oito Dezesseis Trinta e dois Estão se soltando agora mesmo Biscoitinho, olha Estão caindo Não Eles estão se mexendo sozinhos Estão crescendo muito, é sério Estão criando olhos E pés E braços E bocas Conseguem ouvi-los, queridos ouvintes? Estão murmurando alguma coisa E eles falam uma língua muito estranha É assustadora Vamos aproximar os microfones para que possam escutar, queridos ouvintes Moranguinho Moranguinho, eu nunca tinha ouvido falar numa coisa dessas Morangos falantes Eu também não Vamos continuar ouvindo o que dizem É incrível Acredite se quiser Mas os morangos ficaram gigantes Eles são vivos Estão se aproximando de nós Não, não, moranguinho Temos que nos proteger deles E se eles vierem aqui Calma, ovinho Pode ser que os morangos não sejam tão agressivos Nós não sabemos Não temos certeza, moranguinho Estamos atacando Estamos atacando Queridos ouvintes Nos desculpem se pararmos a transmissão Mas isso virou uma grande batalha Ah, tá aqui Isso é inacreditável Tenho que ver com os meus próprios olhos Saia daqui, morango falante Solte minha amiga Obrigada, pão de mel Você salvou a minha vida Ah, não Cuidado, pão de mel Atrás de você Pão de mel Não Não me coma, seu morango malvado Olha só É uma brincadeira Ovinha, vem ver isso O que acha? Uma brincadeira? Eu não acredito Moranguinho Não podem fazer isso com a gente Espera Acabo de ter uma ideia Qual? Olha só Isso virou uma invasão Uma invasão dos morangos vivos Ah, cuidado, pão de mel É um morango voador Não, não, não É uma espaçonave Os extraterrestres criaram morangos mutantes Cuidado, biscoitinho Estão atacando Oh, não Oh, cada vez tem mais naves Começaram a cobrir o céu Lançando raios de geleia de morão Olá 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 Hoje foi inaugurada a rádio de morangolândia O programa da Alvinha foi muito divertido A pão de mel e a biscoitinho Estavam encarregadas de nos dar as notícias E como não tinham nada pra informar Decidiram inventar uma história E o que pra elas foi uma diversão Pra nós foi um grande susto No final, elas não ficaram muito contentes Agora que o susto passou Acho que a história dos morangos mutantes Foi muito original Devíamos fazer uma peça de teatro com eles Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto